Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Nesta época de Natal, no mundo moderno, na sociedade moderna, é comum as pessoas se lembrarem apenas da figura do Papai Noel. É muito comum. É Papai Noel em shopping centers, nos supermercados, nos hipermercados, no comércio em geral, nos eventos sociais, na televisão, na publicidade da televisão. Em todos os locais, se lembram mais do Papai Noel, inclusive, muito mais dele do que lembram de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo que, no dia 25 de dezembro, é o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que veio ao mundo. Nasceu o Salvador, nasceu o Menino Deus, o Verbo se fez carne. Nasceu o Salvador da humanidade. Aquele que deu a vida para nos salvar, para nos ajudar nesta caminhada. Ele que deixou, no caso, uma tradição, uma doutrina, através da oralidade. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Santa Igreja Católica, Por muito tempo, a figura do Papai Noel foi colocada na cabeça das pessoas pelo marketing, pela publicidade, pela mídia, pelas histórias, claro. As histórias, inclusive, difundidas pelo próprio mundo moderno. E muitas pessoas, aliás, confundem Papai Noel, este colocado pelo mundo no moderno, com São Nicolau, Bispo de Mira, padroeiro das crianças, dos marinheiros e dos cativos. Muitas pessoas fazem essa confusão. Na verdade, aí existe também uma distorção, inclusive impulsionada pela própria sociedade moderna. Pela própria sociedade de massas, anticatólica, para as pessoas se esquecerem de Cristo. Para as pessoas não fazerem presépios. Para as pessoas, no caso, olharem apenas com os olhos de finalidade de ganhar presente no Natal e se esquecer de que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deu sua vida pela humanidade. É isso que nós devemos nos lembrar. Que nasceu o Salvador. Sem Ele, nós não seríamos nada. Nada. Cristo, no caso, o Salvador da humanidade, tem que estar no ponto central de nossas vidas. Mas não, fazem de tudo para esquecer Cristo, para jogar Cristo de lado. Para esquecer o papel de Cristo, para se esquecer de Maria, se esquecer dos apóstolos, se esquecer de São José, se esquecer também dos santos, inclusive São Nicolau. Existe aí, no caso, algo impulsionado pela própria sociedade moderna, sociedade de massas, anticatólica, feito para excluir Cristo da vida cotidiana. Já destronaram Cristo da vida pública. Agora, eles querem, no caso, a retirada de Cristo da vida privada das pessoas. Olhem só que coisa. Mas vamos ver aqui as diferenças entre Papai Noel e São Nicolau. Sim, existe diferença entre Papai Noel e São Nicolau. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. Existe uma distorção muito grande aqui. Primeiramente, Papai Noel está associado à infância. Apenas de dar presente às crianças. Depois, claro, por um tempo, ele começou a aparecer nas grandes empresas, dentro do próprio comércio, dando presente para adultos. Mas, primeiro, apareceu Papai Noel, dando presente às crianças. E São Nicolau é o modelo de cristão para toda a vida. Existe aí uma diferença. Dois, Papai Noel, como o conhecemos, surgiu, inclusive, para aumentar a venda do comércio nessa época do ano. E com aquela mensagem comercial do Natal, que nós vemos nos shopping centers, nos grandes locais de comércio, nas lojas, enfim, né? Mas, São Nicolau era um santo que levou a mensagem de Cristo, e a paz, a bondade, e a mensagem católica de esperança que o Natal traz. Existe aí uma diferença grande. Três, Papai Noel incentivou a questão, inclusive, do próprio consumo. São Nicolau promove, no caso, a compaixão e a caridade. Algo totalmente diferente. São Nicolau, você nunca vai ver ele com um presente na mão, ou algo do tipo. Nenhuma imagem de São Nicolau. Papai Noel aparece a cada ano para ser visto por um curto período. Apenas esse mês de dezembro, final do mês de novembro, já começam a colocar Papai Noel em todos os locais. Aparecendo também em shopping centers, nos comércios e tal, né? Mas, São Nicolau é parte da comunhão dos santos. Ele faz parte da comunhão dos santos, a igreja triunfante, gente. É algo para a vida inteira, para todas as épocas do ano. E, no caso, está conosco pela oração e pelo testemunho. Existe essa diferença aqui. Nós rezamos para São Nicolau, pela sua intercessão. Não se reza para Papai Noel? Quinto, Papai Noel voa pelos ares, vindo do Polo Norte. São Nicolau caminhou pela terra, por muitos locais mesmo, preocupando-se, inclusive, com os mais pobres. São Nicolau esteve em tantos locais ajudando os mais pobres. Enfim. Sexto, Papai Noel, no mundo moderno, como falamos, inclusive, Substituiu o menino Deus, o menino de Belém, Cristo. Substituiu ele. São Nicolau, não. São Nicolau assinala e conduz todos a Cristo. Deixa seu exemplo claro. São Nicolau, no caso, defende a Santa Igreja Católica. Ele se ajoelha perante Cristo. Então, existem aí essas diferenças, gente. Eu vou deixar abaixo, inclusive, na descrição do vídeo, essas diferenças aqui no texto. Inclusive, publicado por muitos sites católicos, nesta época do ano, as pessoas devem saber a diferença entre Papai Noel e São Nicolau. O Papai Noel moderno que conhecemos, ele é um fruto mais comercial. Foi amplamente divulgado, inclusive, lá pelo século XIX, para a questão de dar presente para as crianças. Livre dentro de uma publicação muito famosa, chamada Papai Noel e as Crianças no mundo. É um livro que foi muito vendido, uma publicação muito vendida, inclusive nos países escandinavos protestantes. Vale aqui nós colocarmos também. Então, uma curiosidade aqui, Natalina, para vocês. Encaminha esse vídeo aos parentes, aos seus colegas, aos amigos de sua paróquia, e mostra a eles a diferença entre o Papai Noel, colocado pela sociedade moderna anticatólica, que quer esconder Jesus Cristo, e São Nicolau que serve a Jesus Cristo. Existe uma diferença aqui que nós devemos saber. É uma questão meramente de aspecto secular, comercial, como uma questão de um santo católico. Existe uma diferença grande aí. É claro que as pessoas, no Natal, dão presentes umas às outras. É normal você dar presente a um amigo, a um parente. Eu mesmo tenho muitos parentes que eu costumo presentear no Natal. Mas nós temos que saber essa diferença. Nós, como católicos, somos chamados a sabermos da verdade. E espalharmos a verdade para o maior número de pessoas. As pessoas necessitam saber a diferença. Principalmente nesta época do ano. A cada ano, gente, fazem mais e mais para esconder Cristo. A cada ano, eles tentam jogar cada vez mais longe Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, nos locais comerciais, nos locais de centros e cidades, nos shopping centers. Veja se você encontra um presépio. Você não encontra presépio. Por quê? Porque o presépio se tornou um artigo, se tornou algo ofensivo. Ofensivo para as pessoas que não são católicas. Daí, claro, entra aquela questão do próprio laicismo e tal. Colocado pelo mundo moderno. Mas olha aqui nós lembrarmos novamente. Que o presépio é sinal de evangelização. Evangelização dentro da sua casa. Para a sua família. Para os seus filhos. Seus sobrinhos. Seus netos. Para as crianças. Para todo mundo. É um sinal de evangelização. Está lá a vinda do Salvador. Salvador na humanidade. Não tem coisa mais, assim, feliz do que aquela cena. E Cristo se fez simples naquela manjedoura. Nasceu em um lugar simples. Humilde. Ele poderia ter escolhido para nascer em qualquer lugar. No meio de um reino riquíssimo. No meio de uma família real. No meio de um local caríssimo e tal. Não. Ele se fez simples em uma manjedoura. Como todas as coisas de Deus. Vem pela simplicidade. Através da grandiosidade. Da beleza e da nobreza. Veio nosso Senhor e Salvador. As aparições de Nossa Senhora de Maria. Também foram em locais simples e humildes. Muitos de nossos santos. Foram viver em locais humildes, simples. Muitos, às vezes, eram ricos, filhos de famílias de nobres. Inclusive, famílias da época medieval de nobres. Deixaram tudo. Deixaram títulos de nobreza. Para se entregar à cristandade. Para pegar a cruz de Cristo e seguir Ele. Deixem seu like aqui. Encaminha esse vídeo aos amigos. Se inscreva nesse canal. No Observatório Católico. Siga-me no Twitter. Arroba Ribeiro Católico. O link está abaixo. Instagram. Arroba Observatório Católico. Like. Deixem seu like, pessoal. Nos ajude aqui. A divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas. Vamos desfazer essas confusões aos poucos. E voltarmos a lembrar, no caso, que dia 25 de dezembro é o nascimento do Salvador. Não é uma questão, inclusive, secular do mundo moderno. Dentro da questão de compras, Papai Noel, etc. Não. É o nascimento do Salvador. E São Nicolau é totalmente diferente de Papai Noel. Tá bom? Um abraço e até breve. Tchau, tchau. Vamos lá.